Caraca, então você já saiu na frente desse movimento que está por vir dos Bitcoins, é isso? E agora a gente vai ter os futuros de Bitcoin que estão para chegar aqui no Brasil. Como é que você está enxergando isso? Está animada? Estou animada. Acho que demorou para vir para cá, inclusive. Você acha que vai pegar volume? Você acha que a galera vai? Espero que sim, Alisson. Eu estou numa expectativa boa também. A gente que trabalha... Quantas reuniões eu não participei, na época da XP mesmo, a gente chegava na Bolsa e tentando falar, cara, coloca lá a mini contato de DI. Tipo, ajuda a gente a ter mais produtos, sabe assim? Dei agora. Mas, porque a galera fica muito, né? Dólar índice, dólar índice, dólar índice. E o que é mais legal do Bitcoin? Eu me lembro muito de participar de uma reunião na Bolsa. E aí o comentário era a dificuldade. A Bolsa na época tinha 450, 500 mil CPFs. A dificuldade de ter, assim, sempre, o que a gente pode fazer para as pessoas físicas entrarem? Aí sempre aquele papo, pô, precisa de educação financeira, precisa de ser ok e tal. Custo baixo. É, beleza, né? Mas o custo baixo que é bom, a Bolsa não mexe. Mas beleza. E aí, cara, o que a gente pode fazer? O que a gente pode criar? E aí eu me lembro deles comentarem, cara, mas a Bolsa não... O foda é que o brasileiro, ele tem muito medo, ele não tem um apetite para tomada de risco. Alguém fez esse comentário. Eu falei assim, o brasileiro não tem apetite para tomada de risco? Falei, pô, a gente está no mesmo país. Falei, cara, você já viu falar de Bitcoin? Aí o cara fala assim, pô, lógico, está bombando. Eu falei, está bombando tanto que de CPF em Bitcoin a gente tem 1,2 milhão de pessoas. Enquanto na Bolsa está parada nos 500 mil. Então você vai falar que as pessoas não têm apetite. Então, tipo, obviamente que a grande maioria está entrando no Bitcoin, não tem uma puta ideia do que está fazendo. Mas assim, aptidão para risco as pessoas têm. As pessoas querem diversificação. Eu acho que a venda que está sendo mal feita, né? E enfim, vou só fazendo esse parênteses, porque realmente tem muitas pessoas... Claro, agora a Bolsa chegou quase 5 milhões, depois da pandemia a gente conseguiu ultrapassar, mas tem muitas pessoas expostas ali que já foram convencidas, até pela teoria das criptomoedas, a se posicionarem no Bitcoin. Eu acho que talvez o argumento para elas entrarem e fazerem negociações de mercado futuro seja mais simples. O que você acha? Eu concordo. Diferente de operar energia. Concordo. Concordo em gênero, número e grau. Me empolga que as pessoas estejam realmente interessadas nisso, porque dá para ver que vai ser muito diferente do que foi, por exemplo, com o contrato de soja, que agora tem liquidez razoável. Agora está com liquidez? É, tem market maker, se você quiser executar 3 mil colotes, você consegue. E até porque ele tem que acompanhar Chicago, não é mais soja Brasil. Distinguimos os contratos futuros de soja que liquidava com o preço daqui. Bom, por um lado, ruim para o outro. Mas eu acho que o Bitcoin tem um potencial gigantesco para ganhar liquidez rápido. E se a gente observar também o comportamento do índice do dólar, que fica muito gostosão de manhã, mas à tarde parece que morre. E muitas pessoas não têm disponibilidade para operar de manhã, mas têm disponibilidade para operar à tarde, porque voltou do trabalho e o Bitcoin vai até 18h30. É uma excelente oportunidade para você operar um ativo alavancado. Com volume e liquidez. Com volume e liquidez, com uma referência lá fora. E a vantagem também é que, embora no começo a gente tenha que construir um gráfico, é tipo um IPO, tá gente? A gente não vai começar a negociar com um histórico gráfico, né? Tem que marcar os negócios ali. Você pode abrir plataformas que dão um sinal de graça e acompanhar o preço ali. Então, acho que vai ser bem... Cara, a gente está bem animado para fazer. Já estou sabendo que a XP vai vir com uma grande novidade. Sim. Com a minha cara ainda. É, então, exato. Não sei, aí eu estava conversando com os teus agentes, né? Porque a moça é famosa, tem agentes, né? Antes de vir aqui, não, tem que pautar o que pode falar. E aí eles fizeram os comentários, assim, de coisa bem bacana. Você tem algum projeto que você possa comentar? É melhor esperar? Spoiler, não? Ah, eu vou fazer spoiler. Eu vou lançar... Vem uma salinha da Martinha que o pessoal com certeza agora vai falar, Pô, agora eu fiquei com vontade de te acompanhar. Pô, Alisson, eu acho que essa linha eu vou ter que fazer. Pelo menos por um tempinho eu vou fazer essa linha tarde. Só para fomentar o Bitcoin, porque eu sou tarada no Bitcoin também. Adoro a Tivolatio, que traz uma proposta de solução para o mundo também. Eu não gosto muito dessas criptomoedas que é Shiba, não sei o que lá, sei lá, Inuna. São mais de 15 mil, né? Então é difícil, né? É, aí eu falo, ah, tá, gente, pelo amor de Deus. É, eu gosto de... Todo tem storytelling bonito por trás, né? É, mas tem umas que você lê, você lê os white deles e você fala, ah... Exato. Não, e se você parar para ficar lendo isso também, acabou a tua vida, né? É, acabou. E aí eu super gosto, assim, do Bitcoin. Enfim, né, Alisson, tem muito player grande operando Bitcoin. Tem banco, né, posicionado em Bitcoin. Esses caras gostam de dinheiro, então, assim, se fosse uma bobeira que não fosse para frente, você não ia ver bancão lá tomando... Ah, depois da evolução dos ETFs aí, acho que começou a trazer um pouco mais de chancela. Acho que o mercado ficou de lado, né? Só ficou aí os especuladores ganhando dinheiro, mas acho que, obviamente, como todo ativo que tem volatilidade, que tem fluxo, que tem volume para fazer estrutura, para fazer red, para fazer proteção, para colocar em carteira de fundos multimercados, puta, cara, para eles é ouro isso. E parece que eles esperaram, deu merda, não deu? Então vamos começar a colocar nosso pezinho nesse mar. É isso que eu, pelo menos, senti aí com o BlackRock, JP, Morgan. E aí, os caras chancelaram, dificilmente vai dar ré. Não quer dizer que não pode cair, não pode ser que você não pode passar uns sustos aí pesados, né? O Pablito esteve aqui, o Pablito Spire, ele que adora. Eu estou brincando, ele é que é super... Tem alguns posicionamentos aí um pouquinho mais intensos sobre criptomoedas. Ele traz muito falas e ele tem o seu lado, né, de trazer falas de bancos centrais, enfim. Bancos centrais, principalmente o europeu, né, que é muito crítico, né, fala que não tem valor, só que eles falam isso há muito tempo e a moeda está aí, né? Então, contra fatos é muito difícil, então, e realmente foi criado exatamente para você não precisar de banco central. Se o banco central não falasse mal, eu ia falar... Então, e é natural que os caras tenham esse ponto, né? Muito bom. Pessoal, olha só esse corte, está sensacional com a Martinha, né, ou não é? Esse bate-papo está muito bom, presta atenção. Você precisa curtir isso aqui, você precisa compartilhar com muitas pessoas. E se você quiser ver o episódio completo, está vendo aqui do lado? Ele está completinho para você, vai lá, não perde que está sensacional.